Se sonhar na terra, se sonhar na terra, conhecer o céu, conhecer o céu, e se tem no peito, e se tem no peito, um forte coração. Passa de pássaro, passa de pássaro, pensamento seu, pensamento seu, e voa agora, e voa agora, como aquele chão. Lá, 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 Sempre encontrará, sempre encontrará E terá razão, e terá razão Pra viver momentos, pra viver momentos Que nunca viveu É o calor humano e a amizade é atenuada E o carinho, a felicidade É da colmeia, o mais doce não E quando o sonho for realizado Terá conhecido, terá conhecido Sales Oliveira, Sales Oliveira Um pedacinho do céu Lá, 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 lá Legenda por Sônia Ruberti O que é isso?